Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre tatuagens, porque hoje eu vou fazer minha primeira tatuagem. Nesses 30 anos eu fui uma pessoa bem preconceituosa, eu não gostava de tatuagens e às vezes eu criticava um pouco quem tinha, mas de uns tempos pra cá eu venho apreciando cada vez mais o significado das tatuagens e eu fiquei com muita vontade de fazer a minha tatuagem, porque é uma coisa que faz muita diferença pra mim o que eu vou fazer, que é a palavra believe, né? Que quer dizer acredite. Acreditar me fez ir além nesses últimos anos e o fato de acreditar me fez transpor muitas barreiras, então eu queria muito tatuar essa palavra e eu vou tatuar hoje. E aí muita gente pode perguntar, mas você é evangélica, você vai fazer uma tatuagem? Gente, em lugar nenhum da Bíblia tá dizendo que a gente não pode fazer tatuagem e nem que isso seja qualquer pecado ou coisa assim. E eu queria muito fazer essa tatuagem, não por ser tatuada, mas pelo significado dela pra mim e pra que eu nunca esqueça que acreditar pode transformar nossa vida, sabe? Então é isso, eu vou levar vocês comigo hoje à tarde pra minha primeira tatuagem. Ah, eu esqueci de falar que ontem não teve vídeo porque eu não tava nem um pouco inspirada. Eu quero muito compensar, mas talvez não seja hoje o dia que eu vou compensar esse vídeo de ontem, porque ontem eu tava com dor de cabeça, pouca internet, a internet tava péssima e totalmente zero inspirada e eu gravo no mesmo dia que eu posto. Então talvez eu compense depois porque eu preciso de 30 vídeos, né? Mas não vai ser hoje, eu acho. Porque hoje eu também não tô muito inspirada, gente. Tô meio ansiosa com essa tatuagem e não tô bem. Agora eu vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo pra deixar aqui no Instagram que a gente vai fazer a minha primeira tatuagem. E é uma tatu feita pela Gabi. Há um ano atrás, Camila, minha melhor amiga, tatuou uma tatuagem feita por mim. E hoje eu vou tatuar uma feita pela Gabi com meu bracinho pelos 30 anos. 30 antes dos 30. Ano que vem você vai fazer um armamento, ó. Yes! Eu vou só marcar que tem uma rede. O que você quer deitado? O que você quer deitado? Foi. Foi, velho. Foi. 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 Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado.